Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Abdução Literária. Sejam bem-vindos ao primeiro vlog do ano. E aí, gente, o que acontece? Eu percebi que eu comecei a gravar esse vlog sem o microfone. O microfone tava jogado lá nos quintos, né? Então, o que eu gravei não pegou, acho que, direito. Só que, desde o ano passado, tô segurando uma caixinha aqui pra fazer o unboxing pra vocês. Só que eu já fiz. Eu tenho um presentinho, então, do Kaique. Acho que chegou no finalzinho do ano passado. E eu, ultimamente, sou uma pessoa muito tranquila. Não sou mais aquela pessoa ansiosa. Mentira! Mas eu ando sabendo controlar muito mais a minha ansiedade. Porque antigamente chegava as caixas, que eu já tava abrindo desesperadamente, antes do moço do correio sair, sabe? E agora eu já tô mais... Gente, é um galho é massa mesmo. Caramba! Acho que deve ter umas 800 páginas pra mais. E eu tô pra gravar uma tag sobre... Minha papagaia tá fazendo barulho. Vou mostrar pra vocês ele, gente. Ele não para. Se vocês escutarem barulhos de pezinho, sabe? Não é pata, né? Como que chama? É pata de papagaio? Oi, louro! Oi, louro! Que que você não para, hein? Por que que você não para, hein? Fica pra lá e pra cá, hein? Você quer chamar atenção, é, louro? Eu não tô te dando atenção hoje, louro! Hein? Cadê o peorho do louro? Ih, meu louro! Cadê o peorho dele? Ih? Ih? Eu aproveito pra deixar ele solto durante o final de semana que eu posso dar uma olhadinha nele, porque durante a semana eu tenho medo dos gatos, porque aqui na vizinhança tem muito gato. E aí ele fica aqui fazendo companhia, só que ele é meio barulhento. Então, gente, como eu vou gravar a tag que eu preciso falar sobre essa autora, eu quis fazer o unboxing, abri, então, o vlog com unboxing, mas... Deu meio errado, meio certo, não sei, vou ver na edição. E aí, pra darmos, então, um pontapé inicial de verdade pra este vlog, né? Eu vou falar sobre o que eu ando lendo. Eu já li esse ano esse livro aqui. E vai sair minha opinião completa sobre esse livro aqui pra vocês. E ele desceu. E aí, gente, eu finalizei, finalmente, uma coroa de espadas, que é o sétimo livro da Roda do Tempo. Agora sim vai começar o meu detox, né? Que é o meu detox aí da Roda do Tempo. E aí eu comecei a ler ontem, então, o Ano das Bruxas. Gosto muito dessa temática, né? Vocês que me acompanham sabem. E esse aqui eu gostei muito da vibe. Ontem eu parecia criança, assim, perto de um pote de doce, sabe? Porque eu falei, gente, qual livro que eu vou ler? Meu Deus, eu preciso escolher um livro livremente, que não seja de leitura conjunta, que não seja de a Roda do Tempo. Faz muito tempo que eu não me vi assim, sabe? E aí eu lembro que eu vi a Ju, do Joanne Books, lá no Twitter, pedindo recomendações de livros com bruxas. Porque ela tinha lido esse aqui e gostado muito, sabe? E ela queria mais livros nessa vibe. Então eu peguei e falei, vai ser esse, né? E aí eu comecei gostando bastante, gente. É uma leitura, assim, bem sombria, com uma vibe bem macabra, do jeitinho que eu gosto. E aqui a gente tem a Emanuele, né? A gente começa a história através do seu nascimento, quando ela nasce. E a mãe dela morre, né? No nascimento. Ela é uma garota que tem todo um mistério, né? Ao redor dela, porque ela meio que é um fruto pecaminoso, né? Porque, assim, essa história se passa aqui em Bethel, né? E a palavra do profeta, assim, é lei. Quem dita as regras aqui nesse local é o profeta. E é o profeta também que escolhe as suas várias esposas, né? E no passado, o profeta, ele escolheu a mãe da Emanuele, então a Miriam, pra ser a sua esposa. Só que ela acabou se apaixonando por uma outra parte ali, por uns meio que são agregados ali, né? Desse local. E eles não gostam meio que se misturar, sabe? Misturar o sangue deles com essas pessoas que eles aceitaram, né? Esse local. E ela se apaixonou por um homem desse local. E ela meio que caiu em pecado. E ela não aceitou. Porque quando eles descobriram que ela sendo prometida pro profeta, tava, então, apaixonada. E tendo um caso, então, com um outro homem, né? Das origens daquele homem. Eles queimaram esse homem, então, numa pira. O que revoltou muito, né? A mãe da Emanuele, a Miriam. Então, ela não aceitou que ela ia casar. Ela, inclusive, tentou matar o profeta. E aí, o que acontece? Ela fugiu. E ela ficou bastante tempo foragida mesmo, né? Ela sumiu pra Mata Sombria. É Mata Sombria. É Mata Sombria, né? Que existe uma história muito forte aqui. Que dizem que as bruxas vivem lá, né? Que é um lugar amaldiçoado. Ninguém pode adentrar lá, né? Porque existe todo o background aqui dessa cidade de caçar as bruxas. E as bruxas que morreram, eles falam que vivem lá. E aí, quando a mãe da Emanuele surgiu, ela estava realmente grávida e foi pra parir a Emanuele. Então, é por isso que existe toda essa aura de mistério envolvendo a Emanuele, né? Porque todo mundo fica de olho, porque ela é meio que uma bastarda, sabe? Ela é um frutu pecaminoso e ela paga pelos erros, entre aspas, da mãe, né? E aí, eu comecei, então, a acompanhar essa história. E, de alguma forma, essa Mata, ela meio que chama a Emanuele, né? É pecado, é proibido ir lá, mas a Mata tá lá, né? A Mata chama ela, de alguma forma. E a melhor amiga dela vai casar, vai ser a mais nova esposa desse profeta, que é o mesmo profeta, então, da época da mãe dela, né? Pra vocês terem noção como que o cara deve ser velho, né? E a amiga dela, novinha, vai ser a próxima esposa dele. Então, nós temos esses contrapontos, né? Onde o profeta é o cara que dita a lei e a gente tem essa Mata Sombria que chama a Emanuele, de alguma forma, e ela tá... Ela se vê no centro dessa história. Então, eu tô curtindo bastante a vibe, sabe, dele. Tô ainda bem no comecinho da história, mas tô curtindo bastante. E aí, no decorrer desse vlog, então, eu volto pra falar pra vocês o que eu achei dele. Ainda não sei se eu vou ler, né? Mais alguma coisa. Mas não sei como que vai ser o meu ritmo nesse vlog de leitura. Não vou prometer nada. E ele não só desceu como ele tá destruindo a minha cama. E, enfim, é isso, então. Esse é o nosso pontapé. Espero que vocês estejam bem e que o começo do ano... Aí, que realmente é um pouco difícil, né, gente? Voltar ao ritmo e recomeçar. Mas espero que vocês estejam aí bem nesse começo de ano. E até! Tchau! 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 Kindle Limited, inclusive, que foi Stardust e o Mistério da Estrela, e eu li esse livro por causa de um vídeo que eu gravei pra vocês, com certeza quando este vlog irá ao ar, o vídeo já deve ter saído, porque eu li esse livro em uma semana, assim, pra conseguir incluir nessa lista, porque era um livro que eu sempre quis muito ler, e aí quando eu vi que ele tinha tudo a ver com o tema, eu me dispus a ler, assim, bem rapidinho, ele tem 200 e poucas páginas, pra tentar incluir nessa lista, eu fiquei muito feliz de ter dado certo, sabe, e este é um livro, então, que fala sobre um rapaz, ele é meio fora da casinha, assim, sabe, gente, e ele é apaixonado por uma mocinha, que todas as pessoas são apaixonadas por essa moça, sabe, e ele daria tudo, ou faria tudo, pra ter atenção dela, pra ter um beijo dela, pra fazer alguma coisa, assim, ter alguma coisa dela, né, e é dessa forma, então, que eles dois veem uma estrela cadente, aí ele fala, nossa, se eu conseguir pegar essa estrela, você faz o que eu quiser, tipo, você me dá um beijo, tá bom, vai lá, doido, aí ele pega e vai, né, só que o legal dessa história, é que ele mora num vilarejo, que fica, que chama Muralha, que faz fronteira com o Reino Encantado, quando ele parte pro Reino Encantado, ele super se identifica com as coisas lá, sabe, são coisas também fora da casinha, como ele, e ele se identifica, e ele consegue ver que ele tem algumas coisas estranhas que acontecem com ele, que lá seria completamente normal, sabe, e ele vai, então, em busca dessa estrela, e aí, se vocês quiserem saber mais, né, desse livro, eu falei lá na lista, né, pra vocês, né, essa lista, inclusive, são livros com fadas, e eu falo das minhas fadas favoritas, que são fadas más, né, as fadas traiçoeiras, e falo também de outros livros que eu gosto muito, então, e que tem esse elemento, né, esse elemento, o mundo das fadas, esse elemento de Reino Encantado, né, então, vou deixar aqui pra vocês, é um livro que eu gostei muito, e é um livro que deu muito coração quentinho no final, sabe, eu gosto muito do Neil Gaiman, sou aquele tipo de pessoa que quer ler todos os livros dele, e fiquei muito contente, então, com essa leitura. E aí, gente, o que que acontece? Eu devorei esse livro aqui, eu só não terminei ele, porque eu precisava fazer um take desse livro, pra comentar as minhas emoções, e pra tentar me distrair um pouco também, eu peguei Stardust pra ler, e aí fui guardando um pouquinho esse livro, porque senão era pra eu ter devorado e lido ele muito rápido, sabe, a escrita dessa autora é extremamente fluida, mas ela consegue se ater, assim, muito aos detalhes da história, sabe, da descrição, então, eu amo esse tipo de escrita, sabe, que mesmo passando um pouquinho de tudo pra gente, dos sentimentos dos personagens, da descrição das imagens, ainda assim consegue ser fluida, sabe, e é uma escrita muito bonita, né, inclusive, e, gente, assim, eu tô adorando essa história, Eu não lembro mais qual que foi a minha abertura, o que que eu falei dela pra vocês, eu realmente não lembro o que que eu falei sobre esse livro pra vocês. Eu acho que eu fiz uma abertura bem breve, mesmo, pra vocês, né, mas aqui nessa história, então, a gente segue a Imanuele, e ela tá dentro ali de um lugar, de um contexto que é um lugar fictício, mas lembra muito o período da Inquisição, porque eles têm ali um histórico de caça às bruxas, e é como se a igreja tivesse vencido, então eles tiveram um período onde algumas mulheres se rebelaram, a igreja venceu, porque conseguiu aprisionar essas mulheres, queimou elas numa pira, e aí elas meio que viraram lendas, sabe, elas meio que viraram as bruxas da Mata Sombria, então a gente tá nesse contexto, assim, é tipo uma ditadura mesmo, sabe, uma rigidez, porque a igreja controla tudo, né, a igreja do profeta, no caso, eles ditam as regras de tudo, e tem sempre aquela ameaça por trás, né, que se você ir contra as regras do profeta, você pode, assim, se tornar uma bruxa, você pode parar na pira, né, e tem muitas coisas acontecendo nessa história, e a Imanuele é a única que tenta ir atrás, e que tenta de alguma forma enfrentar isso que tá acontecendo, mesmo sabendo que ela pode parar numa pira, sabe, ao mesmo tempo ela sabe que tudo que vem acontecendo nessa história, eu vou tentar falar de uma forma bem breve, tá, porque tem algumas maldições que caem sobre essa cidade, e a Imanuele, ela desconfia que seja a maldição de alguém, sabe, tipo, por exemplo, a maldição de uma mulher que fez algum feitiço, alguma coisa, sabe, em favor dessas bruxas, algum sacrifício, pra que essas maldições, então, caíssem sobre essa cidade, né, só que essas maldições só vão parar, sabe, tá todo mundo sofrendo, sabe, são pragas, tá acabando, assim, com todo mundo, muitas pessoas estão ficando doentes, sabe, e ela sabe que isso só vai parar se alguém, então, tratar pra esse problema como ele realmente é, sabe, e as pessoas não estão ficando doentes porque elas estão pecando, não, é porque tem alguma coisinha ali por trás dessas coisas, sabe, e ela tá tentando, então, descobrir o que é, e só ela, sabe, e ela tá se arriscando muito ainda nisso, né, então, eu tô curtindo muito, muito, muito a atmosfera desse livro, sabe, e a conexão que a Imanuele tem com algumas coisas, mas que, infelizmente, ela não pode admitir, sabe, então, tá sendo muito, muito, muito legal, e, ó, pra vocês verem, falta só uma partezinha, acho que falta um terço, pra eu finalizar, e eu, sinceramente, não sei como que as coisas vão se resolver, sabe, então, agora que eu conversei com vocês, eu me sinto livre, pra poder voltar, então, a devorar o livro, e saber o que que me espera, tá, e até. Tchau, tchau. Bom, gente, eu mostrei pra vocês aí o dia que eu consegui aproveitar um super cupom da Amazon, eram uns cupons ali, cumulativos, e, na verdade, foi um bug do site, não foi, não deu a louca no Jeff, mas eu compartilhei com vocês esse momento, que eu fiquei chocada, com certeza já deve ter saído pra vocês o unboxing, então, dos livros que eu ganhei, do Jeff, não, com os livros que eu comprei, e aí eu vou deixar aqui, então, no card, pra vocês irem lá e acompanhar o unboxing, tá. Eu até demorei um tempinho pensando se eu realmente gostei desse final, porque ele me deixou triste, mas eu acho que era o melhor final, sabe, que a autora tinha para nos dar, sabe, e eu gostaria de ter acompanhado a história um pouco mais de tempo, sabe, ela deu ali um epilogo pra gente, mas eu queria mais, mas eu acho que, mesmo assim, foi uma história muito boa, é uma história, assim, com bruxas, muito, muito, muito legal, com certeza vai estar presente na minha lista, que eu faço no Halloween, então, de histórias com bruxas, e eu amei, sabe, a vibe, a atmosfera que tem, e, assim, eu sei que esse foi o primeiro livro dessa autora, tá, gente, o primeiro livro dessa autora, é a Alexis Henderson, eu não vejo a hora que essa mulher escreve mais, e eu quero que ela escreve mais sobre bruxas, e eu quero que ela escreve mais sobre bruxas, sabe, porque eu acho que ela tem as manhas, acho que ela tem os dons, sabe, e eu realmente me senti, assim, num filme, sabe, eu acho que tem um grande potencial essa história aqui pra virar filme, porque ele é todo, assim, visual, sabe, tem um clímax muito legal ali no final, mas, novamente, fiquei triste, sabe, com algo ali, em específico, mas, ao mesmo tempo, eu super entendo, sabe, e ficou, assim, um sentimentozinho, até mesmo, pra personagem, eu acho que tenho poucas ressalvas, como eu falei pra vocês. Hello, intervenção da Gisele do Futuro aqui, eu tô editando o vlog, e eu senti uma necessidade de vir aqui, fazer um adendo, né, sobre o final desse livro, eu acho que eu amadureci um pouco melhor a minha ideia, né, concordo com a maioria das coisas que eu disse, né, ali no calor do momento, quando eu finalizei o livro, mas eu gostaria de acrescentar algumas coisas, né, eu não fiquei 100% satisfeita com o final do livro, ele foi bem agridoce, no momento, eu fiquei pensando, será que foi o melhor que a autora podia fazer? E depois de eu amadurecer um pouco a leitura aqui dentro de mim, pensar um pouco sobre, eu acho que não foi o melhor que a autora poderia fazer, sabe, eu acho que eu fiquei com um sentimento muito de injustiça dentro do meu coração, e eu gostaria muito mais que o final não tenha um problema com finais agridoces, ainda mais pro caminho que a história tava indo, sabe, eu tinha certeza que o final ia ser agridoce, mas eu senti que poderia ter equilibrado um pouco melhor as duas partes, sabe, eu tô muito com um sentimento de injustiça dentro de mim, sabe, por algumas personagens, que eu sofri com algumas personagens, eu sofri por aquela cidade e fiquei com esse sentimento, eu acho que tem uma outra parte também que eu gostaria que tivesse sido um pouquinho melhor desenvolvida, que é a parte paterna da Emanuele, não que não tenha, mas eu queria que tivesse um pouco mais de desenvolvimento, e outro adendo que eu gostaria de fazer é que muita gente me pergunta, sempre quando eu falo sobre uma história, as pessoas perguntam, tem romance? E eu esqueci de falar sobre o romance dessa história, e sim, gente, tem romance nesse livro, inclusive é super fofinho, não é o tipo de romance que rouba a cena, sabe, mas é o tipo de romance que super agrega e super fofinho, uma das coisas super positivas desse livro, acho que é isso, fim aí da minha intervenção futurística. Eu realmente fiquei chocada que esse é o primeiro livro da autora, porque ele é muito, muito bem escrito, sabe, acho que esse é um dos principais pontos fortes desse livro, é assim, a vibe que eu falei pra vocês, né, de bruxaria, de bruxas e tal, mas a escrita é muito, muito boa, é muito envolvente, e eu fiquei chocada, novamente, né. E super gostei, então, se vocês gostam desse tipo de livro, desse tipo de história sobrenatural, sabe, com esse fundo histórico, né, como eu falei pra vocês, quando eu comecei a ler esse livro, eu até pensei, será que é um romance histórico? E é muito, muito bom, gente, fica aqui essa recomendação, a gente finaliza aqui o nosso primeiro vlog do ano, demorou um pouquinho mais do que eu gostaria, mas, enfim, finalizamos, espero muito que vocês tenham gostado, então, de me acompanhar durante esses dias, me contem aqui se vocês conhecem algum desses dois livros, então, tanto o Stardust, que eu falei pra vocês, quanto o Ano das Bruxas, tá, se não, fica aqui a recomendação. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever, ativa o sininho pra receber notificações, deixa o like se você gostou do vídeo, e compartilhe com os amigos. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho